Fala galera, vim trazer algo diferente pra vocês, algo único, que é o que? É os meus vídeos do TikTok, então eu vou deixar aqui pra vocês os melhores vídeos parte 1 do TikTok, um conspilado pra vocês, tamo junto, valeu e aproveitem pra vocês. Oi, licença. Porra, eu tô aqui chego, meu Deus do céu. Tava te esperando, hein? Onde posso pôr umas balas? E aí, tudo bem com você? Como você tá? Não, não, tô bem, tô bem, tô bem, graças a Deus. Pode subir. Vai lá no quarto dela. Quando ela estiver sozinha em casa. Fica tranquilo que qualquer desejo eu sou capaz de realizar. Então eu posso desejar qualquer coisa? Só uma condição. Quando você morrer, a sua alma vai ser minha. Eu assinando, a alma é sua, né? Tá bom. Fechado. Fechado. Eu desejo ser imortal. Peraí. Tem que usar a mente, né, meu irmão? Filha da mãe é um gênio, meu. Eu realizo todos os seus desejos. Em troca, eu só quero sua alma. Ah, então depois que eu assinar, minha alma é sua. Ah, lembrando. Você só não pode vir pra ser imortal, né? Não, não, eu não quero ser imortal, não. Fica tranquilo. Fechou, então? Fechado? Quero ter duas almas. Ah, meu brother. Me disseram que você era esperto, mas não é pra tanto, né? Traga uma lâmpada. Temos um gênio. Pois daí, deve dar medo, velho. Sangue de Jesus tem poder? Amarrado em nome do Senhor Jesus. Sai, capeta. Como que você quer que eu saia, velho? Se eu tô amarrado, bruh. Rapaz, me solta, meu irmão. Pô, mano, foi mal. Desculpa, eu não vi que você tava amarrado aí. Desculpa, eu vou te amarrar. Tá ferrada. Minha mãe vai amar... Olha seu pé, como tá sujo. Corre que ela tá vindo, Samara. Eu nasci e já vou morrer, rapaz. Eu nasci e já vou morrer. E não tem ninguém nesse mundo que me salve, rapaz. Ai, eu vou morrer. Ai, cachorro bonitinho. Ai, você me... Cara, é que eu já boto. Pega um pouquinho de água pra mim. Pode entrar, cara. Tem cachorro? Não, um cachorrinho pequenininho pode entrar. Opa! All around me are familiar faces. Vamos lá, velho. Caiu, gente. E aí, Rafael? Que parou? Não, não, não. Pode ir na frente. Não vai? Tá bom. Então eu vou ficar. Vai, é um assalto. Ô, amigo, desculpa, cara. Desculpa, desculpa. Eu não sabia que você era... Ô, desculpa, cara. Vai, vai pra casa. Vai, vai. Vai pra casa. Vai, vai. Oi, eu sou a Maísa. Oi, Maísa. E eu menstruo. Mãe, já tô indo. Cala aí. E aí, rapa, beleza? Beleza, mano. Vamos sair. Então, mano, tô mal cansado. Vou sair hoje não, mano. Ah, cara, eu pago. O quê? Você paga? A Xuxa. Morreu, velho. Olha que assalto. O perigoso apontado como um dos maiores traficantes de droga do país é solto de passar menos de um mês na cadeia. Na tela. Ao menos por enquanto, o maior traficante do estado de São Paulo e um dos maiores do país... Nossa, parece o João aqui ainda, hein, Gabriel? 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 Meus parabéns, Maria Joaquina. Que bonitinho. Você tá muito bonita. Vai lá, Cirilo. Tadinho do Cirilo. Vamos ver como estão esses dentes. Abre a boca. Ah, ah. Não, tem que abrir. Ah. Nossa, que bafo de merda! Quem tá batendo na porta, velho? Quem é? Oxi. O que é isso? Quem deixou essa garrafa aqui, velho? Uma garrafa de Ciroc? Caramba, tá meio suja. Então, eu tava na sua vão, cachorro. Oxi. Prazer. Cheiro de taquera. Ah, então quer dizer que eu tenho três desejos? Bora lá, três desejos pra você aí, entendeu, Ladrão? Manda. Deixa eu te perguntar. Eu posso desejar ter mais desejos? Né, então, você não pode desejar mais desejos que três desejos, entendeu? Não, tranquilo, tranquilo. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu desejo poder desejar mais desejos. Não é que ele é um gênio, velho? Vai! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa praia. Ela vai ser papapá. Papapá. Prontinho, entregue em casa. Obrigado, Rafa. Você é um anjo. Mas não tá tarde pra você voltar, não? Não, não, não. Não tá tarde, não. Tá cedo. Tá bom, então vai lá. Toma cuidado, meu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquilo. Dá pra ir. Bora assistir um filminho. Não assista. Ah, bora assistir. Oxi. Estranho. Uh? Filme estranho. Ele foi um tocando? Alô, Samara? Alô? Eu não tô te ouvindo. Eu acho que é o sinal. Agora foi. Agora tô ouvindo. Você tem sete dias. Sete dias? Então, aqui está em quarentena. Eu quero saber se tem questão de quarentena. Você tem carro pra mim buscar? Eu não sei se meu carro vai dar rodízio. Se for o dia de rodízio. Se tiver de rodízio, eu vou de Uber. Pode ser depois, porque assim, vai querer um dia do meu aniversário. Eu tô meio enrolado. Alô? Alô, Samara? Samara? Bora? Posso fazer minha mala? Beber uma aguinha? Meu Deus do céu, que barulho foi esse? Sangue de Jesus tem poder. Ai, esse foi o cachorro. Eu tava sem fazer nada e decidi fazer um lava-erreco. Mentira, eu sou retarda. Sabe aquele momento que o seu pneu fica preso em cima da mesa? E você pensa, catapimbas. Como eu vou tirar ele dali? É muito simples. Você vai precisar apenas de um cabide. Eita, masquida. Do bumbum? Então, qual é a parte do cabide? Ela é louca. Mãe? O que o pneu do carro tá fazendo em cima da mesa, moleque? Ô, mãe, eu tava só pra eu poder gravar só. Canta cinta. Não vou pegar cinta, não, mãe. Eu digo Beto e você diz carreiro. Beto Carreiro. E me siga para mais dicas, lasqueira. Filho, deixa eu perguntar, porque tem tanta polícia na frente de casa. Olha, não quero ver você na rua, não é com esses moleque não, que esses moleque estão tudo roubando, viu? Suave. Um ovo. 150 de leite. Leva ao forno. Agora descanse 30 minutos na geladeira. Tá bom. Já inventaram, e também o pega-pega. A moda agora é... Oi, meu nome é Erico, faz uma semana que eu torço pro São Paulo. Oi, meu nome é Erico, faz um mês que eu tô torcendo pro São Paulo. Oi, meu nome é Quinho, faz um ano que eu torço pro São Paulo. Bairro São Paulo. Tô cansado desse relacionamento. Tô cansada de você. Tô vai embora. Na distância. Vai embora. Tchau, Gabriel, vai embora. Desliga, desliga o povo que tá adorando esse porco. O que é isso, meu amor?